É o pânico dos fluxos! Música Aê! Vá porré, seu caralho! A putaria vai começar e quer que tá no canto do BG, não é ele! DJ K, o mais prostituto que esse DJ! DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria! Tá fazendo bruxaria! O DJ K, tá! 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 O DJ K! 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 Piranha vem no babão, piranha vai no babão Pode abaixar meu jipe depois coloca tua mão Desce a boca, sobe a boca, depois ele é pra negredão Desce a boca, sobe a boca, depois ele é pra negredão Piranha vem no babão, piranha vai no babão Desce a boca, sobe a boca, depois ele é pra negredão DJK não tá mais produzindo, tá vazendo troxaria Tá vazendo troxaria, tá vazendo troxaria Aê, babu ré, seu caralho DJK não tá mais produzindo, tá vazendo troxaria Tá vazendo troxaria E aê, DJK? Putaria vai começar O Tarié 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 vai começar DJK não tá mais produzindo, tá vazendo troxaria Tá vazendo troxaria Tá vazendo troxaria Tá vazendo troxaria O Tarié vai começar Piranha vem no babão, piranha vai no babão Desce a boca, sobe a boca, depois ele é pra negredão Desce a boca, sobe a boca, depois ele é pra negredão Desce a boca, sobe a boca, depois ele é pra negredão Não tá mais produzindo, tá vazendo troxaria Tá vazendo troxaria Desce a boca, sobe 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 a boca, so